Galera, hoje eu vou reagir com vocês a uma das coisas mais impressionantes que eu já vi no CSGO Usando o CSGO como ferramenta de criação de arte Porque isso aqui é um arte Olha essa porra, mano Que que é isso, véi? Me fala se... Olha a qualidade disso daqui, meu... Não, 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 não Eu vou ter que pausar, não tem como Olha isso aqui, galera Que qualidade é essa, pai? Refletindo no óculos do mano Calma que tem mais, tá? Olha a animação do cara correndo, segurando a K A lua do mano fechando a mão Pra dar uma muqueta no CT Receba, meu filho Olha lá, perdidaço Pega a casinha, o aio de lótus Com os adesivos no sei das plantas, que é muito caro Joga nele ainda Olha isso aqui, mano E toma, digo, meu filho Caraca, isso aqui tá muito louco, galera Olha que criação genial Eu nunca vi uma render Bagulho nada parecido com isso na vida Olha o nível de qualidade disso daqui, mano Pega a cara do cara do chão Inspeciona Sai andando Se liga Mais um amasso ainda, mano Ai Trilha sonora combinando com tudo, mano Calma que isso aqui é só uma palinha Do que esse cara faz Kdrop.com O site comprovadamente justo Pra você abrir caixas e ganhar skins Usando o meu cupom Felipeira você ganha 5% bônus E participa do sorteio de 10 Flipknife Crimson Web Igual essa daí Pra 10 pessoas diferentes Pra participar é só usar o meu cupom E preencher o formulário que tá aí na descrição Então corre lá Que tá fácil de ganhar Sabe aquela skin que você já tá enjoado de usar no CS De como você trocar por uma novinha Aqui no Skins Monkey É um site muito confiável de troca de skins O mais legal é que você ainda ganha um bônus de até 5 dólares Usando o meu cupom Clica no link da descrição Vem no seu perfil Clique em reenvidicar bônus E ativa o cupom Felipeira Agora é só trocar a sua skin por outra Igual eu fiz aqui Um agente por uma M4 novinha em folha Bora lá galera Hoje eu vou reagir aqui A um dos criadores, mano, mais talentosos De todos os tempos, maluco É muito monstro É o Pop Wow Eu encontrei esses clipes aqui no Bilibili Que parece que, mano, é o YouTube chinês A galera posta bastante coisa da hora lá Que não tem no YouTube normal Então em primeira mão aqui pra vocês Vamos reagir a um outro clipe dele Olha esse mano como ele é monstro, velho Se liga, ó Todo mundo aqui no... Ó, C4 Eu vou tentar, mano Comentar muito Ó, os caras estavam na van Ó, o fogo é chinês, papai Conversação Olha isso O CTzão vindo com a K Ó, ó Aqui é a trem, parece Olha isso aqui Mano, eu vou ter que voltar nos detalhes, galera Porque às vezes não dá pra perceber Se liga Olha como o cara recriou isso aqui, ó O CT já vem boladão Olha essa parada aqui Se vocês não estão ligados Isso aqui é a partezinha ali da trem, mano Uma portinha que tem Mano, não tem nada a ver com isso aqui Porque tá muito melhorado isso aqui Vou deixar uma print aí na mesma posição Pra vocês verem que parte do mapa O cara usou de referência Beleza Agora, olha esse cara escalando Aquele buraco que tem ali no mapa da trem De novo, a print aí do mapa original Tem uma partezinha ali pra subir E o cara tá escalando Como se desse pra ir ali por cima, mano Pô, esse cara é muito bom, véi Como que pensa nisso, tá ligado? Bora lá, vou tentar não ficar pausando tanto que Mano, isso aqui é incrível É absurdo Aí em cima já tá os créditos pro mano Então nem vou tirar Toma, alpezinha Ó Tal, tal Mano Que bagulho louco, véi Conversação ali, mano Os caras tão Como que eu falei Ai Ai meu Deus Lucasinha com o Titan Nossa senhora Mano Que isso, galera Que isso, meu mano Não, isso tá muito louco Ó, já transicionou pra Inferno E olha essa K Que louca, galera Com os Titan, mano O Zika É que ele foca muito Nas skins, mano Então ficou um bagulho lindo Olha isso aí Esse aqui eu quero que vocês prestem atenção, mano Chrome Foil Naka Que parece ser uma Fire Serpent Olha o nível de detalhe Alp Gangner Olha essas faquinhas aqui na mesa, pai Mano, que isso, véi Luva E a máscara do agente Tudo renderizado Numa qualidade impressionante, velho E ainda tem a gameplay Olha lá O cara amassando Aqui parece ser o Tapete da Inferno Será que é essa a referência? Não sei Acho que até o mapa o cara cria Olha isso aqui Que muito louco, velho Olha esse detalhe Mano, vou ter que voltar Porque aqui é o Casimiro reagindo Com os detalhes Se liga aqui, ó Ele vai atirar no mano Vai quebrar aquela janelinha ali de trás Porque ela é de madeira Então, olha lá E o sol vem refletindo junto Olha lá Caralho, mano Ó, só skin top ainda, tá? Raul com 4 Titan, pai Que o Zap tá foda Não foi o Zap de vocês Foi o meu Ó, olha a animação do mano correndo, véi É uma animação muito diferenciada, ó Ó Olha isso Como se a gente conseguisse correr, tá ligado? Tipo em outros jogos Que eu já percebi aqui Eu vou comentar depois Muito bom, véi Fisica demais, véi Ó, ó Mercy Sempre tem o final aqui, ó Galera Os créditos Então, ó Filme by Pop Wow E skins O dono da skin aí Porque ele sempre faz o bagulho bem focado Nas skins, mano Raras Ele tem uns curtinhos também, galera Se liga nesse daqui De só 14 segundos Uma animação bem básica, né? Entre aspas Mas com muito detalhe, ó lá Uma treta aqui Ó, que zica Os caras trocando um soco, véi Lá na inferno, ó lá, ó Pistolada Soco na cara, véi Dá um link no nível de detalhe dessa Dragon Lore, mano Pô, isso aqui tá muito grava, véi Olha isso, mano Ó, pausa aqui, galera Eu percebi que ele usa muita referência pra Call of Duty Ele até deixou ali no primeiro clipe Que ele usa referência a Call of Duty Eu jogo de vez em quando aquele Warzone Vocês já devem ter ouvido falar E lá tem uma mesa também Que é parecida com essa aqui Como se fosse o loadout do cara Então são os equipamentos que ele usa Aqui tem a C4 ali Um desfibrilador Sei lá que porra é aquela ali, mano Tem a Deagle Tem a Alp Tem as munições Tem um relógio Que a gente usa, tá ligado? Tem um papel com contrato, sei lá Tem a faquinha Tem as granadas ali As flashes Enfim, tudo igualzinho É numa mesa ali do Call of Duty Que fica de ilustração ali com o loadout Pra quem tá ligado, tá ligado Quem não tá ligado também Tô mostrando aí Olha só que zica Então uma escrita aí E os detalhes Olha isso daqui, mano Dá pra ver que tipo É um adesivo que tá colado mesmo Com alto relevo, véi Tá muito zica Ó Ó Meu amigo Olha a gente vindo, véi Porra E depois ainda tem a gameplay, né Olha esse inferno Ai Talvez vocês já tenham visto alguma Print dessa, tá ligado? Com esses gráficos muito loucos Mas, mano Olha isso aqui é lindo Olha esse detalhe, ó Meu Deus, mano Olha essa porra, véi Mais louco Sempre a trilha sonora Esses trailers são muito loucos Aqui dá pra ver o que ele usa Cinema 4D Octane Render Mano Que isso Sem palavras Galera, se liga nessa play aqui Os caras caindo do helicóptero Como se fosse aí um Battle Royale Sei lá Que louco Presta atenção E quando eu falo que ele usa a referência Call of Duty Se liga nesse começo aqui E depois eu vou mostrar como é o começo Do Call of Duty, mano Ó Os caras vão descer aqui do helicóptero Ó, todo mundo junto ali reunido Pra ir pra Overpass Detalhe ali embaixo, ó Virtus Pro vs 9 E League Major 2017 Quartas de final Essa é a referência A play que ele vai recriar aqui De uma forma única, papai Aí, ó Os caras pulou aqui Prestaram atenção nesse comecinho ainda Helicóptero Agora se liga no Airzone aí Tá passando de fundo Como que é? Mais ou menos É bem parecido Os caras ficam reunidos E pulam aí depois pra missão, mano Uma referência aí que ele usou Que eu consegui perceber Então, agora eu continuo aqui Sem pausar muito Ó Bowie Headline Balançadinha Já começou Pega um Ó o bairro todo refletindo Pega outro Outro Mano, muito zica, velho Outro Puxou o revólver e ainda deu um, mano Olha isso Olha o nível de detalhe, ó Ave Maria Pega a visão, galera Entra na vibe Olha isso, mano Trilha sonora já Olha essa alve Mano Que isso O cara é muito bom, velho A Wild Lotus com 4 Titan Cheia de flor aqui no fundo, ó Já como referência As flores da cor Da arma, mano Sem palavras Ó Pega a Blue Jane Esquisito Olha essa mirage Caralho, velho Que coisa louca, mano Como faz isso, mano Que cara brabo, mano Não tem nem o que falar Não tem o que falar Ó, Inferno Já transicionou pra Inferno Você nem percebe E o cara matando geral Ah, Dragon Lore, mano Brilhando Meu Deus Que transição é essa, velho Subiu lá pra fora Dos prédios da Vertigo Olha isso Mano, parece aqui Outro jogo, velho Homem-Aranha Sei lá De Play 5 De Play 5 Gráfico Mano Muito louco Mano, que coisa linda, velho Muito louco Created by Pop Wow E alguma coisa em chinês Galera Olha só o que mais que tem Olha os detalhes aqui Olha tanto de azul Tem nessa cá Olha inferno De fundo Mano Comenta muito E deixa muito like Pra parte 2 Tá bom Comenta aí Que eu trago a parte 2 Velho E é nóis Tamo junto E fui